Provavelmente você já percebeu, sem escala, o seu negócio não se sustenta. Por isso, nesse vídeo, eu separei um passo a passo para a sua empresa crescer de maneira sustentável. Não apenas aumentando receita, mas fazendo isso com lucro, previsibilidade e escala. Eu preciso que você salve uma coisa na sua cabeça para você dar muita atenção a tudo que eu vou falar. Não é normal crescer. Segundo um estudo realizado pela Endeavor, somente 1% das empresas conseguem crescer mais de 20% ao ano durante 3 anos consecutivos. Mas antes de mais nada, entenda, esse vídeo aqui pode mudar a vida de um empresário. Por isso, pega esse link, compartilha no grupo, joga para a galera. Segundo ponto, eu tenho um modelinho utilizando inteligência artificial para fazer você tomar decisões melhores e criar processos que geram previsibilidade e lucro. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou disponibilizar ele na descrição desse episódio. Então, comenta qualquer coisa. Isso faz com que o vídeo chegue mais longe. E aproveita, já deixa sua curtida, se inscreve no canal, assim você mostra que esse conteúdo que eu estou produzindo é relevante e o YouTube entrega para mais pessoas. Agora vamos pensar o seguinte, tem alguma pegadinha, tem alguma coisa que não estão contando para a gente. Por quê? Por que só 1% das empresas conseguem crescer? Onde que está esse grande ponto? Será que é um conhecimento? Será que é uma tecnologia? Será que é um software? Eu vou te falar, é uma mentalidade. O que acontece? E tem dois fatores que fazem com que você não consiga crescer. Primeiro de tudo, é você não ter foco. E quando eu falo de foco, é você ter um padrão de cliente, uma estratégia de vendas, um processo comercial, um modelo de capacitação. Quanto mais repetitivo se torna a execução do seu negócio, mais fácil ele crescer. Por que muitos empresários não conseguem escalar vendas? Querem vender para todo mundo, querem atender tudo que é tipo de lead. Não executa uma estratégia até o final e sai se espalhando em diferentes frentes, sem focar a sua energia, onde efetivamente tudo se transforma. Dica para você. Defina o teu perfil de cliente ideal. De todo mundo que você vende, onde é mais fácil você achar uma venda? Onde você ganha mais dinheiro? Onde você tem mais taxa de conversão? Onde você tem ciclo de venda mais curto? E onde você tem mais rentabilidade? O que acontece? Nenhum cliente compra você ou o teu produto ou o teu serviço por você. Ah, não compra porque o teu produto é bom. Ele compra porque ele tem um problema. Só que o que acontece? Cada padrão de cliente tem um tipo de problema diferente e descobre que precisa do teu produto ou do teu serviço em um momento diferente. Por que eu quero que você defina com clareza quem é o teu cliente ideal? Para que você saiba exatamente qual é o momento desse padrão de cliente que faz com que ele descubra que ele precisa de você. Só para você entender. O que impede uma empresa de ficar grande e o que faz com que a maior parte das empresas sejam pequenininha? Um negocinho chamado aquisição de clientes. Aquisição de clientes não é criatividade, sabe? Não é você chegar um dia, ah, tem uma ideia brilhante e trago muito cliente. Não. A aquisição de clientes é matemática financeira. Para cada cliente que você traz para o seu negócio, você tem um custo. Então custa, por exemplo, na Growth Machine, 3 mil reais adquirir um novo cliente. Para cada 3 mil reais que eu gasto, eu trago 30 mil reais de receita. Isso faz com que a minha correlação entre aquisição de clientes e receita gerada seja eficiente. Por que a maioria dos negócios não cresce? Porque não investe na aquisição, porque depende de indicação, porque não sabe para quem vende e não conhece as suas métricas. O que eu preciso entender que é o principal ofensor do custo de aquisição? Vamos supor que você contratou a melhor agência da sua cidade ou a melhor agência do seu segmento e começou a fazer publicidade. Se você faz propagandas falando do produto que você está vendendo, a chance de você vender é muito baixa. Por quê? Só 3% do teu mercado está buscando um produto como o seu. As pessoas que precisam de você, 97% dos potenciais compradores do seu produto não sabem que tem um problema. Então por isso, é tão ineficiente fazer marketing. Por isso que a gente gasta tanto dinheiro com Facebook, Google e tudo mais, que traz pouco resultado. Porque você comunica da maneira errada. Eu preciso achar as pessoas que estão com um problema. Para eu saber qual é o problema, eu preciso definir o cliente ideal. Depois que eu definir o cliente ideal, tudo fica muito mais fácil. Então, entenda. Você precisa olhar dentro da tua empresa, dentro do teu histórico. Qual foi o padrão de cliente que você ganhou mais dinheiro? Que foi mais fácil vender? Que você conseguiu entregar mais resultados? Que são fãs da tua marca e do teu produto? Você vai focar somente nele. Tiago, não quero focar. Aí você tem que entender que você vai ficar eternamente pequeno. Porque a maioria dos empresários não foca no padrão de cliente. Principalmente por não compreender esses dois pontos que eu te expliquei. Nível de consciência e custo de aquisição. Como é que eu melhoro o nível de consciência e diminuo o custo de aquisição? Focando em um padrão de cliente. Agora é aquilo, né? Se você não usa CRM, se você não guarda as informações, você não vai nem conseguir tomar a decisão de quem é o teu cliente ideal. Se você não sabe o que é CRM, nunca usou, eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando exatamente o que é o Pipedrive e como é que você usa o Pipedrive para ter mais resultados. Inclusive, eu vou deixar um link na descrição desse episódio para esse vídeo e um link para você criar uma conta 14 dias gratuita no Pipedrive e depois usar o Pipedrive com 20% de desconto no primeiro ano. Sem CRM, você não vai conseguir ter dados. Sem dados, você não consegue definir o cliente ideal. Segundo ponto, posicionamento. Eu quero que você pense em duas empresas. Primeiro, eu quero que você pense na Apple. Quando eu falo Apple ou quando você vê a imagem de um iPhone, o que vem na tua cabeça? Quais são as sensações? Qual é a percepção? Valor, luxo, status? Agora vamos para uma outra empresa, Dell. O que você pensa quando aparece a Dell? Você já ouviu alguém falar, lá em casa tudo é Dell? Mas se você for em muitas empresas, inclusive na minha, muitos dos computadores são Dell. Ambas as empresas possuem posicionamentos bem distintos. E posicionamento não é sobre o que eu faço com o meu produto, é sobre o que eu faço com o meu produto dentro da cabeça do meu cliente. A Apple é uma empresa que focou no luxo. É uma empresa com altíssima rentabilidade e altíssimo investimento em construção de percepção de valor na marca. A Dell foi uma empresa que focou no giro. É sem dúvida nenhuma o computador com o melhor custo-benefício. Ele vende no volume com margem mais baixa. O que você não pode fazer? Não se posicionar. Eu quero que você pense agora na HP. Onde é que está a HP? O que aconteceu com a HP? A HP tentou ser uma empresa do meio, que entrega um produto de qualidade, mas que não é um produto de alto giro. O que acontece? Todo mundo que para no meio, ou todo mundo que não decide o posicionamento, deixa de existir. Outro ponto. Muita gente pensa o seguinte, ah, eu preciso ser o melhor produto para ganhar a guerra. É? É verdade? Quero que você pense. McDonald's e Madeira. Qual dos dois tem um hambúrguer melhor? Fala aí, Bruninho. Madeira. Madeira. Só que eu vou te falar o seguinte, Bruno. Surgiu uma oportunidade de você ter 50% de uma empresa. Você vai receber 50% das ações. Qual que você prefere? McDonald's ou Madeira? McDonald's. Pois é. E você provavelmente respondeu a mesma coisa na sua cabeça. Por mais que a gente saiba que o hambúrguer da Madeira é muito melhor, não vence quem é o melhor, vence o mais conhecido. Nenhuma pessoa em sã consciência preferia ter 50% do Madeira no lugar de ter 50% do McDonald's. Então para com essa história de achar que o teu produto vai ganhar a guerra ou que basta apenas eu ter um excelente produto que já está tudo resolvido. Não. Você precisa de posicionamento. Posicionamento é o que você faz com o seu produto na cabeça do teu cliente. Ponto. Você não tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor para o padrão de cliente que você optou e atender. Por que o McDonald's é muito maior do que o Madeira? Porque ele focou no nicho certo. Ele focou numa estratégia. E está executando essa estratégia há mais tempo. Não estou dizendo que daqui a alguns anos o Madeira possa vir a ser mais valioso do que o McDonald's. Principalmente se ele achar uma estratégia tão boa quanto do McDonald's. Mas não pensa que vence o melhor produto. Vence o mais conhecido e o melhor posicionado. O que eu preciso fazer? Agora que eu escolhi quem é o meu cliente ideal, eu tenho que entender quais são os problemas que ele tem, onde que ele perde o sono, onde que ele se sente incomodado, com quem eu compito e por que eu sou a melhor opção para esse padrão de cliente. Dentro da Growth Machine nós temos um produto chamado 10X. Nós competimos com uma centena de consultorias existentes no Brasil. Nenhum momento a gente usa a palavra consultoria a não ser quando a gente está ensinando. Porque na verdade nós não somos uma consultoria, nós somos uma mentoria. Agora por que o 10X entrega tanto resultado e por que ele é um produto de tanto sucesso? Eu já vendi mais de 20 milhões de reais em 10X. Por um motivo. Primeiro de tudo, eu mapeei quais eram as dores de pequenas e médias empresas ao implementar máquinas de vendas. Segundo ponto, eu entendi o que eles gostariam. Eles gostariam de velocidade, eles gostariam de se autoatender, gostariam de suporte. Terceiro, em vez de eu fazer aquela reunião ineficiente, onde eu repito a mesma coisa para cada cliente, eu gravei toda a explicação de como montar um método. E eu dou o vídeo gravado com uma atividade prática que o empreendedor executa. Eu criei uma plataforma de inteligência artificial que cria os processos. Aquilo que eu precisaria ter um ser humano fazendo, eu faço via IA, por um terço do custo. O que eu fiz? Posicionei o 10X dentro da cabeça do pequeno e médio empreendedor que busca ter uma máquina de vendas como sendo a melhor solução. Se você é uma empresa gigantesca, uma multinacional, o 10X é o produto para você? Não. Agora, se você é um pequeno e médio empreendedor buscando ter máquina de vendas, ter processo, ter modelos eficientes e precisa dar os primeiros passos para ter um setor comercial, o 10X muda a sua vida. O que eu acabei de fazer? Posicionamento. Lembra, se você não se posicionar, alguém vai posicionar você e normalmente não vai ser no valor que você gostaria de cobrar. Agora que eu defini perfil de cliente ideal e defini posicionamento, meu próximo passo é definir canal de aquisição. Canal de aquisição, se a gente for lá na tese do Alexander Osterwalder, no Business Model Generator, você vai ver que é a forma como o cliente descobre que você existe. De que maneira o cliente está chegando até você? Existe um livro muito bom, que inclusive eu escrevi o prefácio dele em português, chamado Tração. O Tração fala sobre 19 canais de aquisição. O que você precisa entender? Exatamente o que o Edson Regonati já falou no Growth Cash, no podcast da Growth Machine. Empresas de sucesso têm um canal de aquisição otimizado. Sabe por quê? Porque se eu tenho Inbound Market, se eu faço feiras e eventos, se eu faço prospecção e TV, cada um dos clientes trazidos por esses diferentes canais vão vir com um nível de consciência distinto e com complexidade de venda e processo comercial diferente. Lembra, o teu objetivo é fazer repetição. Repetição. Então você tem que ter um canal de aquisição. Para quem está começando, para quem não é bom de marketing, para quem não é especialista em comunicação, eu te aconselho a utilizar a prospecção de clientes. Sabe por quê? O que acontece? Qual é o grande desafio da prospecção? É achar a pessoa que está no momento certo, que está com a dor e que precisa do teu produto. Quando você vai fazer marketing, você tem muita variável de otimização, de cookie, de navegação, de estratégia de comunicação para funcionar. Quando você pega um telefone e fala individualmente com cada pessoa, mesmo que o teu roteiro de ligação não seja tão bom, se você achar a pessoa que está com um problema, ela vai estar disposta. O jogo é muito mais um jogo de execução e de volume do que de dominar um conhecimento absurdamente complexo. E o outro ponto é, a maioria das pessoas não liga, a maioria das pessoas não prospecta. Existe um estudo de uma empresa chamada Inside Sales, que mostra que nos Estados Unidos, um vendedor faz, na média, 120 ligações por dia. No Brasil, estatísticas mostram que ele faz entre 19 a 34. Isso, as empresas que mais ligam. Então, o que eu estou te contando? O telefone é uma ferramenta muito eficiente que a maior parte das pessoas não utiliza. Mas, eu te aconselho a analisar todos os canais de aquisição, quais canais o seu cliente utiliza e focar no que faz mais sentido, que te entrega o volume que você precisa de oportunidade pelo menor custo. Agora que eu defini meu canal de aquisição, eu preciso tornar repetitivo o meu processo. Eu quero que você pense. Vamos fazer um hambúrguer, só que você está indo para uma hamburgueria artesanal. Você acabou de ser contratado para ser a pessoa que vai preparar o hambúrguer. Te dão o isqueiro, a chapa, o hambúrguer e os ingredientes necessários. Você liga e ela começa a esquentar. Você vê uma fumacinha. Você não sabe qual é a temperatura certa para jogar a carne. Você tem uma percepção de que já está quente e joga a carne. E aí você precisa fazer vários hambúrgueres diferentes, porque estão chegando os pedidos, e você tem que saber exatamente quanto tempo cada hambúrguer está em cima da chapa. Alguns você vai acertar, outros você vai errar. O que a gente tem certeza que vai acontecer é que vamos ter alta variação. Hambúrgueres bem feitos, hambúrgueres queimados e hambúrgueres cruz. Por quê? Porque é muito difícil gerenciar o tempo de diferentes atividades e sabendo exatamente como preparar cada um deles. Agora, vamos inverter. Novamente, vamos usar o exemplo do McDonald's. Você chegou no McDonald's para trabalhar e a sua primeira função vai ser ficar na chapa. Normalmente é por onde os atendentes do McDonald's começam. Ficar na chapa é muito simples. Primeiro você aperta um botão e a chapa é ligada. A chapa tem um termostato que vai permitir que ela fique sempre na temperatura ideal para conseguir fazer o hambúrguer no menor tempo possível, sem queimar a carne. Toda vez que você joga uma carne na chapa, você aperta um botão. Esse botão tem um timer automático e o botão fica próximo da carne que você está jogando. Quando o hambúrguer está na hora de ser virado, o botão faz pi, 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 pi. Você vira o hambúrguer e aperta ele novamente. O que acontece? Padronização. Existe um processo repetivo e mesmo que você nunca tenha feito um hambúrguer na tua vida, a chance de você conseguir fazer um hambúrguer dentro do padrão do McDonald's é muito alta. Você reparou que independente de onde você esteja, quando você vai no McDonald's, o sabor de cada um dos pratos é muito semelhante, mesmo no Brasil quanto fora do Brasil, tirando apenas em algumas regiões específicas que tem culturas e costumes de tempero diferente, mas tirando isso, o hambúrguer sempre tem o mesmo sabor. O que é isso? Processo. Não adianta você esperar que o teu time prospecte muito bem se você dá um telefone e fala, vá lá, liga. Não adianta você esperar que o seu vendedor seja consultivo, faça as perguntas certas, conduza o cliente para a compra se você não tem um passo a passo de como ele faz isso. Porque assim como eu te dei o exemplo da hambúrgueria artesanal e do McDonald's, eu não posso contar com o conhecimento e a capacidade da pessoa para entregar um bom resultado. Eu tenho que ter passo a passo e uma trilha do que ela executa. E aqui a gente está falando de sistematização de processos. Eu sei que pode parecer um pouco complexo definir um processo de prospecção e um processo de vendas, mas eu quero te fazer um convite. Eu posso fazer um diagnóstico gratuito na tua operação, analisar o que você está fazendo nesse momento e a partir da compreensão do que você está fazendo te apresentar qual é a melhor solução. Se é ir para a imersão, se é ir para o 10X, se é ir para qualquer outro produto nosso, onde eu vou, junto contigo, resolver a tua vida e levar a tua empresa para o próximo nível. Para que você possa ter acesso a esse diagnóstico gratuito, eu vou deixar fixado no primeiro comentário um link. Só se cadastrar lá, alguém do meu time vai entrar em contato contigo e vai fazer um diagnóstico na tua operação. Pode ser que até mesmo eu participe dessa reunião, tá? Então, se cadastre. Se você quer um passo a passo completo para desenhar e planejar o teu comercial, vai aparecer um QR Code na tua tela agora para você participar de um treinamento gratuito que eu faço terça-feira às 19 horas. Nele eu vou te ajudar a planejar, construir time, criar processo e levar a tua empresa para o próximo nível. Esse é um treinamento gratuito, tá? Você não vai pagar absolutamente nada. E não é aquele treinamento que a pessoa te ensina nada só com o objetivo de vender. Não. Lá eu vou te dar tudo o que eu usei para sair da sala da minha casa para uma empresa com 100 colaboradores caminhando para fazer 50 milhões. Fechei venda. Agora, o que acontece? É muito fácil você fechar uma venda fazendo uma promessa, criando expectativas erradas e deixando o cliente frustrado. O trabalho de vendas não é enganar o cliente. O trabalho de vendas é resolver a vida do cliente. E o meu próximo passo é retenção. Eu preciso investir em estruturas de pós-venda. Pós-venda é uma estrutura que trabalha para garantir que tudo aquilo que foi prometido se torne realidade. O trabalho dele é acompanhar o cliente, garantir que ele está tendo resultado, mostrar para ele quais são os próximos passos e vender novas versões e até mesmo renovar contratos. O pós-venda tem um fiel escudeiro chamado sucesso do cliente, que é um time responsável por acompanhar a etapa de onboarding, ou seja, quando ele começa a usar o teu produto ou o teu serviço, a etapa de adoção, onde ele cria o hábito do uso do produto, a etapa de retenção, onde garante que ele chegue ao final do contrato e a etapa de expansão, que mostra para ele que a vida dele pode se tornar melhor ainda comprando novas soluções. Um grande especialista de Customer Sussex americano chamado Lincoln Murphy, ele fala que 2% do teu faturamento está no primeiro ano, 98% estão no demais. Então, minha dica para você é invista de verdade em ter um time de pós-venda que ajuda e acompanha o teu cliente. Você não vai ter uma empresa escalável se você não tiver a cultura de capacitação e desenvolvimento de talentos. Eu sei que no início é difícil fazer isso, lá no início, cara, eu mesmo treinava o meu time e fazia reuniões semanais com toda a empresa mostrando para onde a gente está indo. Depois de um tempo, eu consegui ter líderes de RH, estruturas de RH que hoje tem, cara, cargos e salários, gestão de benefícios, avaliação de desempenho, tudo aquilo que faz com que a pessoa perceba que existe uma trilha para ela perseguir. Minha dica para você é investe na tua equipe, investe nos teus talentos, desenvolve as competências das pessoas. O Brasil, ele é muito pouco produtivo, principalmente porque as pessoas não são treinadas. Não adianta você querer que o vendedor venda bem se você não está capacitando, se você não está treinando, se você não tem uma rotina de treinamento. A diferença do operário americano para o operário brasileiro é que o operário americano, além dele usar a ferramenta certa, ele é treinado. O brasileiro, ele é muito esforçado, ele trabalha muito mais tempo, ganha menos, mas entrega muito menos resultado. Crie uma cultura de talentos e capacitação dentro da tua equipe. Eu sempre falo que quando eu vou buscar fazer escala, existem duas fases. Ou eu estou testando ou eu estou escalando. Muito do que você testa não vai funcionar. Testei, vou tomar a decisão. Aumento o investimento ou descarto. Vou começar uma área de prospecção de clientes. Contrato duas pessoas para fazer prospecção. Está funcionando entregando receita? Meu irmão, vai para quatro, vai para seis, vai para oito. Não está funcionando? Cara, otimiza. Ou eu estou testando, ou eu estou otimizando, ou eu estou abandonando. Funcionou? Escala. Sempre amplia. Agora faz isso de maneira planejada e estruturada. Entenda que quando você traz um time de vendas, no início eles são apenas custo e não geram receita. Você tem que ter um bom programa de onboarding para garantir que eles estejam prontos para vender e bater meta no menor tempo possível. E a partir do momento que as duas pessoas que você trouxe para a venda estão batendo meta, você vai trazer próximas pessoas porque elas já têm capacidade de se pagar e pagar a próxima. Assim você consegue escalar e crescer com o teu próprio fluxo de caixa. Monitoramento e ajuste constante. O que acontece? A escola de negócios, ela tem por objetivo criar um único plano. E a gente chama esse plano de plano de negócio. O plano de negócio, ele é um documento muito teórico que planeja o futuro e onde a empresa vai chegar a partir de investimentos. Por que o plano de negócio não funciona? Toda vez que eu estou planejando algo no futuro, por exemplo, vamos supor que eu quero correr na praia. Então eu planejo correr amanhã na praia. Só que eu não vou correr na praia se estiver chovendo. Então eu defino uma premissa. Eu vou correr na praia porque eu acredito que não vai chover. Só que toda premissa tem a possibilidade de ser certa ou de ser errada. Cada premissa que você define no teu projeto ou no teu plano de negócio é um risco que você assume. Um risco dessa premissa estar errada. Então você fala o seguinte, olha, a economia vai crescer e por isso eu vou crescer 25%. E se a economia não crescer? Essa é uma premissa. Ou seja, risco do teu projeto. Então a escola de negócio é treinada para você fazer você não errar, para você gastar muito tempo planejando e tendo pouco resultado. O que eu aconselho você a fazer? Escola de design. A escola de design ela entende que o que vale a pena é eu fazer testes rápido. Não estou falando de você pegar um caminhão de dinheiro e investir no setor comercial. Estou falando de você fazer pequenos testes, pequenos experimentos para ver se funciona e toda vez que funcionar você começa a expandir. Mas é fundamental você planejar e entender que a prototipação e o teste é fundamental para você chegar mais longe. O que a maioria das empresas não cresce? Que criam planos teóricos, afastados da realidade, cercados por premissas que não são testados e validados e acabam colocando uma grande quantidade de dinheiro que no final é 100% jogado fora. A tua maior barreira, o teu maior obstáculo para o crescimento é um negocinho chamado curva de aprendizado. Se eu fosse te dar uma única dica, se eu fosse dar essa dica para o Tiago há 10 anos atrás é pague para encurtar a sua curva. Ande com pessoas que estão tendo o resultado que você gostaria. Suba a tua mentalidade e a tua expectativa porque todos nós temos crença limitante, escassez, termostato financeiro puxado para baixo. Pague para estar junto com quem está tendo resultado, tenha bons mentores que já conseguiram fazer aquilo que você está buscando fazer e se cerque de pessoas que efetivamente querem ir mais longe. Eu sei que hoje em dia com a internet tem muito guru, muito especialista por aí no palco contando historinhas de coisas que nunca criou. Eu teria muita atenção com isso. Olha quais são os frutos desse guru. O que ele está construindo? Como é a empresa dele? Quais são os resultados? Porque é muito fácil subir num palco, treinar um roteiro, fazer um pitch e te vender um montão de sonho. Não é isso que a gente faz na Growth Machine. Resultado eu não controlo. Eu controlo apenas a minha execução. Mas toda vez que você se cerca de pessoas melhores do que você, que você paga para encurtar a tua curva de aprendizado e você tem uma determinação forte para chegar mais longe, não tem como não virar esse jogo. Vamos embora escalar, vamos embora crescer e lembra de uma coisinha. Só existem duas possibilidades numa empresa. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Repetir resultado não existe. Se você está repetindo resultado é sinal de que você está morrendo. Bora para o topo.